Uma mulher foi morta pelo marido dentro de casa hoje de manhã. Neide Rosa Moraes da Silva, de 41 anos, foi executada por Adenil. A filha de Adenil, de 14 anos, presenciou absolutamente tudo. Vem pra mim, por favor. Depois de matar a companheira, ele ainda tentou tirar a própria vida. Foi socorrido, foi levado até o hospital e a polícia agora quer descobrir o motivo desse ataque aqui em Sumaré, no interior de São Paulo. Os nossos repórteres contam a partir de agora. O que levaria este homem a matar a companheira e, em seguida, a tentar contra a própria vida? Por que Neide foi atacada dentro do apartamento na frente da enteada? Os bastidores de uma cena de horror que terminou com uma vítima fatal e outra sendo levada às pressas para o hospital. A nossa equipe foi em busca de elementos que ajudem a contar essa história e a desvendar o que pode ter motivado Adenil Santos a cometer um feminicídio seguido de uma tentativa de suicídio. Olha, a gente nunca esperava, né? Porque, que nem eu falo, eu conheci ela e ela sempre foi solteira. Aí agora com esse relacionamento, então eu não esperava isso daí, que ele ia fazer isso com ela, né? A vida discreta de um casal que não recebia os amigos em casa. Aí ele eu nunca conhecia ele não. Vocês sabiam se eles brigavam muito? Não, eu não sabia. Vocês eram amigas dela? Sim. A gente concluiu, né? A gente cresceu junto, né? O tempo da escola e tudo, antes de mudar pra cá. Mas assim, da vida íntima dela, a gente nunca soube nada. O crime aconteceu neste condomínio aqui em Sumaré, interior de São Paulo. Foi durante a madrugada, por volta de cinco horas. Nós vamos tentar conversar aqui na portaria. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. A gente tá aqui fazendo a reportagem sobre esse feminicídio. Você tem informações sobre esse casal? Não, informações eu não tenho, não, viu? Eu conhecia ela, mas assim, não tinha conhecimento com ele não. Mas conhecia ela, porque ela trabalhou de porteira no outro condomínio do lado, né? A gente consegue entrar pra gravar com alguém, com algum vizinho? Já volto no portãozinho ali que eu lixo pra vocês. Você libera, por favor? Obrigada. Vamos tentar então mais informações sobre esse feminicídio. Ela é uma pessoa muito boa, conhecida por todos. Sempre foi independente. Se Adenil planejou tudo e esperou a esposa dormir para atacá-la, é outra dúvida que o próprio autor terá de esclarecer à polícia assim que se recuperar e deixar o hospital. Nas redes sociais de Adenil, as fotos mostram um casal feliz. Declarações de amor em algumas das muitas fotos onde ele aparecia ao lado de Neide. Nessa outra, as tatuagens com os nomes da companheira e da filha mostravam um homem apaixonado. Mas que nessa madrugada se transformou num assassino. Agora imaginem a situação. Essa mulher estava sozinha no apartamento. Não sabemos se ele iniciou uma discussão de madrugada e depois pegou uma faca na cozinha e a atacou. Também não sabemos se ela estava tentando terminar o relacionamento e ele, por não aceitar o fim, teria partido para cima na intenção de matar a companheira. E logo depois de atacá-la com violência, ela provavelmente não teve chance de defesa, foi violentamente ferida, nem o socorro tinha mais como reanimar a Neide. O fato é que logo depois ele demonstra um certo arrependimento ou desespero e tenta tirar a própria vida. Mas ele sim foi salvo, porque o resgate chegou até o local e levou este homem até o hospital. Uma violência doméstica, não sabemos se essa mulher sofreu calada durante muitos anos, se chegou a ter coragem de denunciar este companheiro. O fato é que ela perdeu a vida e agora silenciou para sempre. A garota de 14 anos, filha de Adenil de um outro casamento, foi a única testemunha do momento de fúria do pai. Nós estamos aqui subindo no andar onde a Neide morava e onde tudo aconteceu. E olha só no chão, pedi para Andarelemos mostrar aqui, olha as marcas de sangue. A porta é essa daqui. Não sabemos se tem alguém no apartamento. Se a Neide, provavelmente seriam vestígios de sangue do marido dela. Porque ela, ao que tudo indica, não teve forças de tentar sair do apartamento para pedir socorro. O máximo que os vizinhos escutaram foram gritos da Neide pedindo ajuda. Imagina o desespero dessa mulher. Depois de algumas tentativas, encontramos Daiane, a vizinha que mora no andar acima. Quando eu estava dormindo, eu escutei, assim, parece que um pedido de socorro. Mas eu ainda achei que era até um sonho meu. Pode ser que ela gritou, foi nessa hora que eu escutei, mas eu estava dormindo. Meu esposo falou que foi a vizinha aqui que viu a menina chorando. Ela levantou cedo para levar a menina da escola e viu a menina chorando. No mesmo condomínio mora a irmã de Neide. Ela teria tentado socorrer a vítima, mas só o cunhado sobreviveu. Estamos tentando aqui entender como era a vida da Neide, o que ela sofria dentro de casa. E se alguma vez ela chegou a procurar ajuda. Se tinha medida protetiva, se já tentou se separar do marido. Ao menos perante a vizinhança, os amigos mais próximos, eles mantinham uma harmonia. Eles conviviam de forma harmoniosa, pareciam um casal aparentemente feliz. Mas não sabíamos ao certo se o companheiro dela teve um momento de surto e tentou tirar a vida dela para também depois tirar a própria vida. Peritos também recolheram provas e vestígios no apartamento onde tudo aconteceu. A Denil usou a mesma faca para tentar tirar a própria vida. E a recuperação dele está sendo monitorada pela polícia. É estranho que a gente não escutou nada, né? Como que a pessoa pega, mata assim, a pessoa do nada, sem brigar, sem, né? Pelo menos ter discutido. Porque alguma coisa foi, né? Para ele ter matado ela. Então, vamos lá.